Fala um pouco sobre essa ideia das creches noturnas. Como é que seria isso? Nós temos... Eu sempre sonhei, sabe? Fazer isso. Como tem outros projetos também que eu tenho um sonho de construir a casa-mãe para cuidar da família de pessoas que estão lá dentro, presidiários e tal. Porque a família não tem culpa do que o cara fez ou o que a mulher fez. Então, cuidar dessas vidas. Eu nasci para cuidar, eu amo cuidar. E eu pensei, meu Deus, como é que a mulher vai sair de um relacionamento abusivo se ela não tem emprego? Ela precisa trabalhar. Mas também, com o que ela vai deixar os filhos? Como é que vai ser isso? Falei, Deus, me dá uma estratégia. Aí Deus falou para mim. Creches noturnas. 350 mães alcançadas em todo o Estado. 350 mil, perdão. 350 mil mães são alcançadas em todo o Estado. Mais de um milhão... Não é isso? Um milhão... Não, é um mil... Um milhão de assalariados. Não é isso? Um milhão e setecentos. Um milhão e setecentos. Olha que forte que a gente pesquisou. Mais de um milhão e setecentos de assalariados trabalham por noturnos. Você sabia? E à noite, aos sábados e aos domingos. Ou numa combinação deste tipo de horário. Oito cento e sessenta mil dos quais são mulheres. Oito cento e sessenta mil são mulheres. Olha que legal. Então, eu quero construir as creches noturnas para que elas possam deixar os seus filhos... para que elas possam trabalhar em paz. E de pegar de manhã e falar assim... Meu filho está guardado. Está ali. Eu estou trabalhando. Então, as creches noturnas, por sinal, já são uma realidade hoje. Porém, na formalidade, em especial nas periferias, que é hoje, trazer isso de forma pública. Eu quero, dentro da periferia, dentro da comunidade, trazer isso de verdade. Tirar daqui e colocar em prática. E eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas mulheres, não sofrerão mais, não vai apanhar mais, não vai sofrer mais como sofre. Por quê? Porque tem dignidade. Já existe as creches, porém, sem formalidade. Eu quero formalizar. Não é isso? Eu quero chegar lá até aqui. Isso aqui tem registro. Vá, toma isso aqui. Toma, diabo. Isso aqui. Aleluia. Tem registro. Creches públicas. Eu quero... Oi? Não, pode concluir. Oi? Entendi. Pode concluir essa parte das creches. Pode concluir. Para que as pessoas... Ah, isso é... É uma... Isso aí não tem... Como é que fala? É fundo de quitara? Não. Não. Está aqui, olha. Regularizada. As creches noturnas serão regularizadas e será tudo formal. Formalizar. Eu quero formalizar isso tudo. Eu sei que vai conseguir. Eu quero me sentir represent... Sabe? Eu quero me sentir representada. Eu quero representar as mulheres. Então, eu vim e falei assim... Tudo que você vai ouvir hoje aqui foi Deus que me deu. Foi o próprio Senhor que me deu. E tem uma coisa muito interessante que você vai ouvir. Sabe? Ó, outra coisa. Perguntaram qual é o outro projeto. O incentivo... Incentivo aos camelôs e vendedores ambulantes. É um povo que... Hoje, cada estrada tem pouco mais de 15 mil. Mas, ó, sabemos que a grande maioria não existe para o poder público. Eles precisam existir. Eles precisam ser representados. Entendeu? E estão os ferrantes, sabe? Acordam cedo. Estão lá, sempre cantando. Olha, olha aqui. E eu vou para a feira, sabe? Eu vou para a feira. Eu vou para a feira. Eu falo, olha eu aqui, na feira. Todo mundo fala comigo. Mas isso não é de campanha. Eu já faço isso. E eu pergarei para analisar. Falei assim, espera aí. Aquele garoto ali vendendo, sabe? O seu docinho, a sua coisa. Falei, não. Eles precisam ter um representante. Não é isso? Eles precisam. Eles precisam de ajuda. Eu preciso fazer alguma coisa. Preciso poder. Muitas vezes, os alvarais são arrastados por... Ó, muitas vezes, os alvarais são arrastados por anos para serem liberados. E com isso, o trabalhador na rua tem material aprendido. Vamos parar. Vamos acabar com isso. O cara está lá trabalhando, irmão. Aí vem outro lá e aprende as coisas daquele homem, daquela mulher que com tanto sacrifício comprou aquela caixa de bala ou comprou aquele negócio para vender. Não. A gente vai regularizar isso. Entendeu? Vamos lá. Vamos lá. O que é que faz isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.